Olá, bom dia meu amigo trabalhador, minha amiga dona de casa começou o programa da família de São Paulo Tempo Nublado, Tempo Nublado na capital paulista Você que está amanhecendo agora junto comigo aqui na Record Vamos cantando, vamos dançando, vamos ser feliz É a felicidade em forma de ondas televisivas na Record Toca o galo do povo, toca o galo do povo Até as 9 horas da manhã tudo o que aconteceu à noite e na madrugada Você tem destaque aqui no Balanço Imagens mostram o morador de São Bernardo do Campo na região metropolitana de São Paulo reagindo a um assalto Veja comigo a imagem que acabou de chegar Por muito pouco o morador não foi atingido Não foram dois, três tiros, foram pelo menos cinco disparos em direção a essa vítima Eu tenho nesse momento a informação que o repórter Marcelo Nadaloma acompanhou o caso E tem novas informações abrindo o balanço Bate, nós vamos mostrar um bairro aqui de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista Onde os moradores perderam a liberdade por causa da violência São tantos assaltos que eles não podem mais nem ficar na rua Estão trancados em suas residências A última ação foi gravada por câmeras de segurança As imagens mostram quando o morador chega em casa de moto Na sequência ele é abordado por dois bandidos que estavam armados com um revólver Ele chegou a lutar com os assaltantes Foram disparados pelo menos cinco tiros Um dos disparos acertou a perna da vítima Há aqui no local ainda marcas desta ação Naquela casa ali um dos tiros acertou a parte de baixo do portão E esta outra casa da esquina também tem marcas desta ação violenta Que deixou uma pessoa ferida E são vários outros crimes neste mesmo bairro Nós vamos contar tudo daqui a pouco na reportagem Esse é o nosso Marcelo Nadalon daqui a pouco com a reportagem da noite Seis carros esportivos são apreendidos num sítio em São Paulo A quadrilha falsificava documentos para legalizar os carros importados ilegalmente O esquema funcionava nos estados de São Paulo e também Minas Gerais Eu vou direto com o nosso Ligeiro do Povo para saber se alguém foi preso na operação Bom dia Ligeiro Bom dia Bate, bom dia os amigos de casa Uma ótima sexta-feira a todos As duas pessoas foram presas José Mauro Martins, o dono dos carros E Fábio Sibere, responsável pela entrada dos carros no Brasil Os seis veículos foram encontrados em um galpão de um sítio na cidade de Araçariguama Aqui no interior de São Paulo De acordo com a polícia esses veículos foram comprados nos Estados Unidos Depois transportados de navio até o Uruguai De lá seguiam em contêineres até o Paraguai Onde documentos falsos eram produzidos para que eles atravessassem a fronteira Sem nenhum problema Bate daqui a pouco tem a reportagem com todos os detalhes dessa história Solta o ligeirinho do povo, solta São imagens ao vivo da Avenida Paulista que tem neste momento 20 graus em São Paulo O sol tenta aparecer, mas ainda há muitas nuvens na capital 150 pessoas foram presas durante a operação da polícia em combate ao tráfico de drogas Carro não para e motociclista é atropelado E apreensão de munições e dinheiro numa casa Quando o relógio marca 6 e 3 da manhã é hora de girar os repórteres da Record por São Paulo Cerca de 3 mil munições e 4 mil e 500 reais em dinheiro foram apreendidos pela polícia em uma casa em Laranjal Paulista Os policiais foram até o local com um mandado de busca depois de uma denúncia anônima Não havia ninguém na residência Além das munições, os policiais encontraram carregadores de pistola, pólvora vermelha e também dinamite Os materiais foram encaminhados à delegacia da cidade De Bauru, Fernanda Camargo Uma câmera de segurança flagrou um acidente no centro de Franca O carro de cor prata não teria respeitado o sinal de parada obrigatória e acertado uma moto que passava na avenida Com o impacto da batida, a moto foi parar embaixo do veículo De Franca, Rafael Algarte Mais de 60 quilos de drogas entre maconha, cocaína e crack foram apreendidos durante a operação da Polícia Civil Em seis cidades da Baixada Santista 150 pessoas foram presas, além de 25 menores apreendidos Os agentes também localizaram oito armas e diversas munições De Santos, Valéria Chagas São seis e quatro da manhã, bom dia pra você que está acordando comigo na Record Notícia da noite, dois policiais militares que faziam patrulhamento à paisana Sofreram assalto Os bandidos queriam a viatura descaracterizada Renato Lombardi, o repórter do povo, bom dia Bom dia, Bate, bom dia a todos Pois é, os ladrões não sabiam realmente Eles não achavam que eram policiais militares Aí houve troca de tiros Um assaltante morreu Um outro foi baleado E um outro fugiu Acabou sendo preso num ponto de ônibus Daqui um pouco, toda essa história, Bate Tá certo, obrigado Lombardi Vamos girando os assuntos de São Paulo Nossos repórteres precisaram apenas de uma hora Pra conseguir flagrar 56 ambulantes trabalhando nas marginais de São Paulo Eles andam como querem pelas vias movimentadas Atravessam de maneira perigosa E muitos acidentes acontecem por causa dessas imprudências Daqui a pouco nós vamos mostrar os flagrantes exclusivos Aqui na tela da Record Nossa equipe já na marginal também Você vai vendo viaturas em velocidade O nosso Motolink Daqui a pouco eu vou pra lá Nossa Salsi tá pronta? Ô Salsi, bom dia Bom dia Salsi Lima Pronta Oi Bate, bom dia pra você Bom dia pro Lombardi Bom dia especial pro Lombardi também Nós estamos aqui nesse momento na marginal Pinheiros Viemos lá da marginal do Tietê Passamos pelo Cebolão Muitos carros já na rua Mas o trânsito flui tranquilamente No sentido contrário No sentido da Dutra também flui tranquilamente Só que tem uma rua na Zona Leste Bate Que já tá com trânsito bem mais intenso Que a rua Melo Freire Viu? É importante o motorista evitar de repente esse caminho Radial também já tá com trânsito bastante intenso Bate, nesse momento de acordo com a CET Um quilômetro de congestionamento em São Paulo Bate Já tá bom pra você? Bom dia dela Muito bom Muito bom Ótimo Então não precisa apagar o dia de trabalho do Lombardi Porque se ele disse que já ganhou o dia Tá bom assim? Tá ótimo Você também tá arrebentando Olha o sorrisão da nossa Salsi Que alegria ter a Salsi e ter o Lombardi Cadê o nosso Mário Augusto? Tá na área, Mário Augusto? Estou aqui, Bate Acompanhando toda a movimentação O povo quer saber se vai sair só o Mário Augusto Porque tá tudo nublado na Paulista, Mário Augusto Bom dia Bom dia, Bate Bom dia, Salsi Bom dia, Lombardi Bom dia a todos Hoje nós teremos sim sol, viu, Bate O dia amanheceu nublado Mas nós teremos uma sexta-feira de sol E temperaturas em elevação No final da tarde São esperadas pancadas de chuva na capital paulista Hoje os termômetros devem variar entre 20 e 31 graus, viu, Bate Bom trabalho, Mário Fique conosco até as 9 horas da manhã A mãe do ganhador de um prêmio milionário da Mega Sena Foi sequestrada e mantida refém por quase 6 horas Ela conseguiu fugir do cativeiro e foi encontrada pela polícia Daqui a pouco os detalhes do caso Minha gente amiga Um caso estarrecedor na Grande São Paulo Está presa a mãe acusada Não, tá brincando Foi presa agora de... à noite? Hein, Falcão? Foi presa a mulher? Dá imagem dela pra mim, por favor Tá presa essa moça? Meu Deus, acabou sendo presa? De maltratar uma mãe, uma das filhas da garota... da... da moça Uma menina de 2 anos morreu depois de cair pro chiqueirinho A mulher só chamou o resgate no dia seguinte Não sei se foi presa, hein Não sei se foi presa Tenho a impressão que não Tenho a impressão que não O delegado deve estar esperando o resultado do Instituto Médico Legal Pra saber se vai mandar prender ou não a mulher Agora, é muito estranho esse caso Que a criança teria caído do chiqueirinho E tava todo amortecido com lixo Foi presa agora? Então a notícia chegou agora Põe no ar Era pra ser um lar para 3 crianças e os pais Mas ao abrir a porta É isso que encontramos Roupas Sapatos em meio a lixos Restos de comida Não há nenhuma alegria Nenhum brinquedo Há apenas um rastro de tristeza E a vítima de tudo isso Não sabia o que estava acontecendo Eixila de apenas 2 anos A criança morreu com sinais de desnutrição E supostas marcas de agressões pelo corpo Além de Eixila Os outros dois irmãos também viviam nestas condições Lisiane Alves, de 37 anos, é a mãe De acordo com a polícia Lisiane morava neste prédio Com um namorado de 18 anos e os 3 filhos O mais novo, de 1 ano É filho do rapaz E os gêmeos de 2 anos Frutos de um relacionamento anterior Onde, segundo a polícia O pai está preso Lisiane contou ao delegado Que no dia anterior A filha caiu do chiqueirinho Onde costumava ficar E bateu a cabeça Mas ela achava que estava tudo bem E decidiu não socorrer a menina Segundo ela, no dia seguinte ao amanhecer Ela percebeu que a filha estava muito fraca E com várias marcas pelo corpo O resgate chegou Mas nada pôde ser feito Eixila morreu a caminho do hospital Daqui a pouco nós vamos ter a atualização Porque eu não tenho muita certeza que prenderam essa mãe não Daqui a pouco nós vamos ter a informação Junto com a polícia E eu levo até você Ator Érico Brás é retirado de um voo Depois de uma briga com o comissário de bordo Ele alega ter sido vítima de racismo E vai processar a companhia aérea Outros detalhes desse caso Comigo daqui a pouco Aqui no programa do Povo Cinco suspeitos de cometer arrastões Em três da CPTM Foram presos Dinheiro e celular Eram alvo do bando Nos trens da companhia Veja As imagens mostram quando o trem para Na estação Francisco Morato Da linha 7 Rubi Na Grande São Paulo Três dos bandidos aparecem de boné O quarto rapaz veste um capuz Eles entram no vagão E é quando acontece o arrastão Segundo testemunhas Os bandidos obrigaram os passageiros A entregar celulares e dinheiro O grupo foi preso nesta quarta-feira Três dias depois do crime Na mesma estação De onde embarcaram para assaltar passageiros Os suspeitos foram reconhecidos Pelos seguranças da estação No meio dos outros passageiros A polícia foi chamada E todos foram levados para a delegacia Agora os investigadores querem saber Se este mesmo grupo Participou de um outro arrastão Também esta semana O segundo crime foi nesta quarta-feira Na estação Jardim Romano Da linha 12 Safira Três bandidos Um deles armado Participaram do assalto Os passageiros relataram o crime Aos seguranças Mas se negaram a registrar queixa na polícia Um criminoso altamente perigoso O homem mais procurado da justiça Na Bahia Foi encontrado em São Paulo Para você ter uma ideia Esse homem Que foi filmado pelas nossas câmeras É responsável Segundo os policiais Por pelo menos Dez assassinatos Uma denúncia anônima Ajudou os policiais A chegarem até o criminoso E a reportagem inédita Você vê agora Na página da Secretaria De Segurança Pública da Bahia A foto de Fábio Aparece entre as de outros seis procurados Mas ele era considerado O número um na lista da polícia baiana O homem é apontado Como um dos criminosos Mais perigosos do estado Com envolvimento em tráfico de entorpecente Outros homicídios também Crimes patrimoniais Ou seja, roubos Formação de quadrilha, etc Foragido da Justiça da Bahia Desde 2013 O criminoso de 36 anos de idade Foi encontrado na região central de São Paulo Onde se escondia Havia três anos Segundo a polícia O homem que vivia De serviços temporários De pintor e pedreiro Além de ser assassino Confesso Era também um traficante Mas para os investigadores A lista de crimes cometidos por Fábio Não para por aí Além dos assassinatos Que já confessou Ele pode ser o responsável Por pelo menos Outras sete mortes Daqui a pouco Vamos ter outras informações Dessa prisão importante Aqui em São Paulo As três mulheres Acusadas de matar Um motorista de ônibus Em 2014 Em São Paulo Foram condenadas Pela Justiça Vamos direto com Lombardi O povo de São Paulo Vai se lembrar Quando eu disser Que é o homem Que foi esquartejado E teve o corpo espalhado Pelo bairro de Genópolis E deixaram a cabeça dele Na Praça da Sé Lombardi A pena para essas mulheres Ínfima Perto desse crime Perto de um crime cruel Como esse 19 anos e 10 meses Marlene Gomes Foi condenada Ela premeditou o crime Ela era namorada Do motorista de ônibus A partir do instante Que o motorista Resolveu deixá-la Ela decidiu Então matá-lo Se juntou Com as outras duas prostitutas O levaram para um apartamento Na região de Campos Elísios Na região central Da cidade de São Paulo O corpo foi esquartejado Os pedaços foram deixados No bairro de Genópolis A cabeça foi deixada Na Praça da Sé Nas proximidades Do Tribunal de Justiça 19 anos e 10 meses É muito pouco Para quem cometer Um crime tão cruel Como esse Vem Bate Aqui um pouco Todos os detalhes Pena ridícula Infelizmente Aqui no Brasil Assassino Não tem a pena Que deveria ter A polícia procura Pelos bandidos Que executaram Uma chinesa Na Zona Norte De São Paulo O cunhado Que seria O principal alvo Do ataque Também foi baleado E segue internado Em estado grave Um crime Com traços De execução Mas por quê? Aconteceu Na Joaquina Ramalho Uma das mais Importantes avenidas Da Zona Norte De São Paulo Por volta De 5 horas Da tarde As vítimas Sobem à avenida Como mostra Essa imagem Logo atrás Na ciclofaixa Duas pessoas Numa moto Parecendo Seguir o carro Importado 50 metros Depois A sequência Da imagem É essa Motorista E acompanhante Baleados Para a polícia Uma ação Planejada Segundo a investigação Os comerciantes Chineses Estavam sendo Seguidos Ao volante Estava Kang Hongi E com ele A cunhada Yuan Zhang Ela é irmã Da mulher Do comerciante E a moça Que apareceu Chorando Desesperada Seria a filha Dela Foi um crime Assistido Por muita gente Os chineses Tinham acabado De parar o carro Aqui na última Faixa da avenida Porque a poucos metros O farol Havia fechado Em questão de segundos Um atirador misterioso Apareceu aqui Ele foi visto Descendo de uma moto Estacionada Pouco depois Desse poste Veio pra cá Caminhando Com a arma Na cintura E aqui Lado a lado Com o motorista Fez vários Disparos Foram muitos Tiros A mulher Que estava com o chinês Morreu na hora Ele Foi socorrido Ainda vivo Para um hospital Levado pra lá Em estado gravíssimo A investigação Acredita que o alvo Era o comerciante Dono do carro De luxo Avaliado Em quase 200 mil reais O chinês Era dono De um estande de roupas Na feirinha da madrugada No Brás Centro de São Paulo Do lado dele Do carro As marcas dos tiros Impressionam O motivo do crime Pode estar relacionado Com o passado De Kang Hongi Segundo a polícia Ele era procurado Da Justiça Federal Assim que chegou Ao pronto-socorro Foi escoltado E já considerado Preso Ele tinha passagem Por contrabando E foi denunciado Em 2009 Por fazer parte De uma quadrilha Que legalizava Estrangeiros No Brasil Atenção São Paulo Ainda sobre este caso Nossa equipe De produção Conseguiu novas imagens Desse assassinato O registro Foi feito A menos de 50 metros Do local do crime É possível ver a moto A moto da dupla Veja aí Passando Que estava bem próxima Ao carro de luxo Do empresário chinês Aí está o carro Veja A moto Bem próxima Do carro importado E depois Os bandidos Fogem em cima Da moto Segundo a polícia Um dos criminosos Tem 17 anos Daqui a pouco Tem uma reportagem Especial Inédita Sobre esse caso Mais um episódio Grave Num fórum de São Paulo Um preso Que seria ouvido Numa audiência Fugiu E se escondeu Dentro das dependências De um dos maiores Fóruns do Brasil O Fórum da Barra Funda Na Zona Oeste Renato Lombardi conta Bate Ele foi levado Para uma audiência Foi deixado Numa sala E aí quando o juiz Mandou buscá-lo O homem simplesmente Desapareceu Tinha um dito Que teria fugido Pela tubulação Pelo esgoto Do prédio Do Fórum da Barra Funda Na Zona Oeste Da capital de São Paulo Mas ele acabou Sendo localizado Numa outra sala Desta vez A audiência foi adiada E ele foi encaminhado Para o presídio Daqui um pouco A gente conta essa história Dentro do fórum Nós já tivemos Nessa semana Uma juíza quase morta Dentro do fórum Do Butantan E desta vez No maior fórum Da capital de São Paulo Da Barra Funda Este homem Estava sendo esperado Para a audiência Fugiu Mas foi recapturado Dentro do fórum Bate Aperta o botão Aí Lombardi Aperta o botão Aí Lombardi Põe o Hamilton No ar Lombardi Deixa o Hamilton Aparecer Lombardi Aí Lombardi Obrigado É o Lombardi Agora Deixou pelo menos A câmera que mostra A parte de fora Do helicóptero Aparecer Agora faz o seguinte Lombardi Corta para dentro Do helicóptero Deixa eu ver O nosso comandante Hamilton Vamos dar bom dia Para o comandante Mais amado do Brasil Alô Alô Hamilton Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bate Bom dia Lombardi Um excelente dia a todos Agora você dá bom dia Para o rapaz Para esse senhor Que não quer deixar você Aparecer no programa Eu não daria Eu não quero criar Intriga com vocês Mas eu não daria Eu não guardo mágoas Eu gosto muito dele Eu tenho certeza Que ele também gosta de mim Por isso estamos Ele não faz muito mal Não é isso aí Bate Tem um detalhe importante A respeito do Hamilton Que eu recebi Pelo menos 20 mensagens Dizendo que Principalmente as mulheres Então para de tirar ele do ar Não precisa tirar ele do ar Deixa ele no ar As mulheres querem ver O Hamilton Sem o cap Viu Bate Cap Mas ele não usa cap Boné Ah sim o boné Agora Dá para deixar ele no ar O Hamilton Você vai tirar o boné Até o fim do programa Você pensa Nessa proposta do Lombardi Não sei qual a curiosidade dele Não minha não É curiosidade de 20 mulheres Foram 20 mulheres Ah tá bom Então o Hamilton Obrigado Mostra o tempo aí em São Paulo Onde é que você está Comandante Bom dia Bom trabalho Bom dia Bom nós estamos aqui Na região oeste de São Paulo Dá uma olhada nisso Bate Antes choveu bastante Hoje também a tendência É igual Porque olha a umidade Tem muita umidade realmente Todo esse nevoeiro Principalmente na zona Que pena Perdemos o contato aí com o Hamilton O Lombardi apertou o botão Assim que o comandante Hamilton voltar A gente continua girando As câmeras da Record Ao vivo por São Paulo